O novo protecionismo contemporâneo que acontece na economia internacional tem uma série de diferenças do protecionismo que já ocorreu há alguns anos atrás. A primeira delas é uma mudança na forma como o efeito contagioso que eu citei no primeiro vídeo funciona. Se antes os estados se tornavam protecionistas conforme seus vizinhos também se tornavam, agora com a economia com regras multilaterais, alguns estados se tornam contra essas regras. Várias nações elevaram tarifas, apesar de terem se comprometido a não adotar medidas protecionistas, ou seja, com a economia mundial interrelacionada, medidas protecionistas forçam alguns estados a protestarem através de tarifas e importações. Bom, agora as medidas protecionistas podem surgir a partir das mais diversas facetas, por exemplo, através de barreiras tarifárias e não tarifárias, excesso de aplicação, de investigação anti-dumping e excesso de burocracia para importação de determinados produtos. Recorrentemente, parece passar despercebido por governantes que adotam medidas protetivas que os estados prejudicados irão se impor contra através de represálias. É o caso da China, quando reagiu, cumprindo com as ameaças, impôs tarifas sobre produtos americanos em resposta às taxas estabelecidas pelo presidente Trump sobre as importações de alumínio e aço em abril de 2018. Apesar de, no momento atual, se manter constante o diálogo entre blocos econômicos e países, verifica-se uma tendência de superpotências em se oporem a blocos econômicos. É o caso do famoso Brexit. As raízes dessas tensões comerciais são as profundas transformações trazidas pelas novas tecnologias responsáveis pelo percentual significativo de redução do índice de emprego. Outra consequência do neoprotecionismo é que, para que as medidas sejam sustentadas legalmente, os países adotam práticas protecionistas disfarçadas que não ferem os tratados internacionais do comércio, porém elevam as tensões comerciais e até mesmo podem enfraquecer instituições como a Organização Mundial do Comércio. É o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm ignorado as diretrizes da Organização Mundial do Comércio ao adotar medidas mais protetivas, o que tem desencadeado reações restritivas de países e blocos antes considerados como parceiros, como Canadá, México e União Europeia, por exemplo. Assim, em síntese, o neoprotecionismo é caracterizado por ter o efeito contagioso, porém modificado devido a a uma economia mundial mais interrelacionada e com regras multilaterais, medidas restritivas e retaliações mútuas, tendência de represália pelos países prejudicados e o enfraquecimento de instituições. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha. Tchau! 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 Tchau!